Pessoal, eu sou a Erika Meirelli, servidora da Defensoria Pública e membro da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. Eu venho aqui pedir que você participe dessa campanha importantíssima de financiamento, de apoio à TVT, que cumpre um papel importantíssimo, ainda mais nessa construção democrática que nós fazemos. É importante que você contribua diretamente. E vou passar um vídeo para você. É catarse.me.tvt Conto com a sua colaboração.